Quando o mestre tibetano diz que os erros são coisas normais, ele está se dirigindo àqueles que ainda não estão definidos para colaborarem com o serviço do plano. O trabalho dele era lançar esta rede e trazer a todos para que eles se sentissem aptos para servir junto com a hierarquia. Isso é um preparatório, isso é um preparatório das pessoas, isso faz parte da construção das bases de uma pessoa. Então, se a pessoa tem que se preparar, tem que dar os primeiros passos para o serviço, ela tem que não brigar com os próprios erros, mas ela tem que reconhecer os próprios erros muito harmoniosamente, que é para aí ela começar uma assese, ela começar um tratamento, ela começar uma harmonização e ir subindo, ir se elevando. Quando nós dizemos que estamos aqui para criar a perfeição, é porque nós já estamos engajados nesse trabalho. Então, se já estão nesse trabalho, se já estão conscientes dos próprios erros, se já assumiram isto, o passo seguinte é criar a perfeição. Então, são dois níveis diferentes de trabalho, são duas propostas diferentes. Então, hoje nós não vamos nos conformando com os nossos erros. Parece que a própria situação planetária está chamando para uma coisa em outro nível. Então, hoje se trata de você realmente se colocar no caminho da perfeição. E se nós não temos esta decisão de realmente nos transformarmos, de realmente nos dedicarmos a sermos mais perfeitos, se nós não temos isto hoje, nós não vamos ter o impulso interno para lidar com as situações que estão se apresentando. E se nós não tivermos esta busca de perfeição bem definida em nós, nós não vamos ter força nem energia para lidar com o que acontece.